Redox, Redox, da URGS. Então diz assim, o sulfeto de hidrogênio, que H2S é um gás incolor, de cheiro desagradável, altamente tóxico. Esse cara aqui é o cheiro de ovo podre, tá galera? Muito famosinho. E quando a gente come muita proteína, a gente libera em menor quantidade também na nossa flatulência. Então cuidado, né? Quando tiver com um cheiro muito desagradável, né? A gente peida, assim, aquela brincadeira de ser debaixo das cobertas, né? Ou na cara do seu irmão. Porque ele é tóxico, né? Então cuidado com isso. Eu tenho brincadeiras que são dias necessárias. No segmento industrial, o procedente do H2S é oriunda geralmente do processo de remoção de gases ácidos de tratamento de fluentes, como exemplificado nas reações abaixo. Assinale com o V, verdadeiro, as reações em que ocorre tanto oxidação quanto redução do enxofre, galera. Essa que é a parte importante, né? Ele quer redução e oxidação do enxofre. Então cuida. E com F, né? As demais. Bom, então pra tu ter uma noção do que a gente vai fazer aqui, eu vou te mostrar uma tabelinha básica, né? Já que eu já vou ter que analisar essas reações aqui e marcar a alternativa correta. Então a tabelinha básica é pra gente fazer o nox. Quando for substância composta, né? Que nem essa aqui, que é o somatório do nox, dá zero. Quando é substância simples, o próprio nox do elemento é zero. Então não precisa fazer essa tabelinha, não. Então nessa tabelinha, pra entrar no somatório ali, é legal saber alguns nox fixos, né? O nox fixo tu vai usar aqui nessa aula, né? Ou nessa questão é grupo 1, tem que saber que ele é mais 1. Então o nosso principal representante aqui é o sódio. Mas vale aqui pro potássio, vale pro magnésio, grupo 2 mais 2. Então tem vários nox fixos, combinado? Então nós vamos começar com esse cara aqui, nox fixo. Depois nós vamos pra hidrogênio, que é mais 1, né? Quando já é ligado com a metal, que é o que geralmente acontece nas questões. E depois tem oxigênio, né? Que ele geralmente vai ser menos 2, né? Tirando quando for um peróxido, mas aí não é o caso dessa questão. Halogênio, né? Quando estiver na direita, ele é menos 1, porque não aparece essa questão. Mas essa é a ordem que a gente segue sempre, né? E depois o enxofre. Quando ele estiver na direita também, ele é menos 2. Se ele estiver no meio, ele não vai ser menos 2, né? Então se estiver na direita, sim. Na direita, sim. Na direita, sim. Na direita, sim. É menos 2. Bom, então sabendo disso, como eu vou ter que analisar oxidação e redução, né? Caso você não saiba isso, isso não é nem macetina, é conceito mesmo, né? O elemento que perde elétrons, ele sofre oxidação e aumenta o nox dele. Então esse númerozinho que nós vamos achar agora é o nox. Se aumentou, é oxidação. Se reduziu o nox, é porque ele recebe elétrons, redução, reduz o nox. Recebe elétrons, redução, reduz o nox. Bom, vou começar com a primeira, então. Eu tenho o enxofre aqui na direita, um forte indicativo que ele seja menos 2, né? Só que menos 2 vezes 2 aqui dá menos 4. E esse ferro mais 4 não existe. Então o ferro, ele só pode ser mais 2 e mais 3. Então ocorreu alguma pane aqui, né? Então provavelmente esse enxofre seja um persulfeto, né? Ou dissulfeto. Então ele vai ser menos 1. Consequentemente, né? Eu vou anotar aqui, enxofre menos 1. Então cuida, né? A substância que é muito famosa e a URGS gosta muito dela, que é uma tal de pirita, também chamado de ouro de tolo. Então o enxofre na direita que é menos 2, podemos conferir então com hidrogênio, né? Hidrogênio é mais 1 vezes 2, mais 2. E aí fechou 0. Está valendo, né? Então está aqui hidrogênio e mais 1. Geralmente a gente usa ele. E substância simples é 0, né? Então se o enxofre passou aqui de menos 1 para menos 2, ele sofreu redução. E se ele passou de menos 1 para 0, ele sofreu oxidação. Vou escrever POA aqui, em pé de ledos, oxida, aumenta o nox. Então essa primeira reação é verdade. O enxofre sofreu tanto oxidação quanto redução. Então cuidado com a pirita, hein, galera? Pirita, pirita, não é piriquita, tá? É pirita. Bom, essa reação aqui, tu consegue ver que eu estou trocando um cátion aqui por esse cátion? Então eu estou tirando o cobre e estou colocando hidrogênio no lugar. Então isso a gente chama de reação de dupla troca. E nunca uma reação de dupla troca será redox. Nunca. Impossível. Então aqui não tem nem oxidação, nem redução, que é gerado do mesmo cátion. Já essa 4 aqui eu não reconheci aqui uma dupla troca, então acho que não é. E nós vamos ter que fazer, então, o cálculo do enxofre aqui, beleza? Então vamos focar aqui no enxofre, né, que é o que nos importa nessa questão. Então eu tenho o sódio aqui, que ele é nox fixo, né, então vai ser mais 1 vezes 2, mais 2. O oxigênio aqui, ó, é menos 2. Então menos 2 vezes 3, menos 6. Então esse enxofre aqui ficou mais 4, porque mais 4 mais 2 dá mais 6, com menos 6 dá 0. Já esse enxofre aqui, né, o sódio é mais 1 vezes 2, mais 2. Oxigênio menos 2 vezes 4, menos 8. E o total aqui vai dar 0 também, porque fica mais 8 com menos 8, 0. E enxofre na direita aqui, menos 2 igual a esse cara aqui. Então vamos analisar o enxofre, né, o enxofre passou de, aqui, de 4 para mais 6, então ele sofreu oxidação. Boa, né, perde elétrons, oxida, aumenta o nox. E ele passou aqui de 4 para menos 2, então ele sofreu redução. Então nessa aqui o enxofre sofreu redução e oxidação. Então essa aqui, conforme o enunciado, a gente coloca um V, né, para quando isso acontece. Agora vamos analisar aqui a última reação. Enxofre na direita aqui, menos 2, né, que vezes 2 dá menos 4. Só que daí esse carbono aqui, ele pode ser mais 4? Pode, né, o carbono pode de menos 4 a mais 4, então aqui está tudo bem. Enxofre na direita, menos 2, enxofre na direita, menos 2. Já conferimos isso no hidrogênio três vezes aqui, né. Então esse enxofre aqui, ele passou de 0 para menos 2 e para menos 2, ele só sofreu redução. Quem sofreu oxidação aqui foi o carbono, tá? Porque o carbono aqui, ele está mais 1 do hidrogênio, né, que dá mais 4, então o carbono aqui é menos 4. E menos 4 para mais 4, ele vai ficar sofrendo oxidação, pô, perde elétrons, né, oxidou mais no óculos. Então o enxofre sofreu redução. Aqui o enxofre não sofreu oxidação. Então eu não posso marcar essa como V, né, conforme o enunciado. E aí nossa resposta aí fica VF e VF, que corresponde à letra C, beleza? Bom, gente, se tu quiser mais questões sobre oxidação e redução na URX, cara, que sempre cai, todo ano cai. Ou ainda só cálculo de inox, cara, a gente tem lista só sobre isso. A gente tem todas as provas resolvidas da URX, a gente tem aulas especiais específicas para a URX, cara. Acessa aí o studybook Química da URX e também pode entrar em contato nas minhas redes sociais, né. Então, olha os links, tá tudo na descrição desse vídeo, tá? Dá uma olhada nos links aí, acessa todos, cara, e entra aí para o grupo que vai gabaritar Química na URX, beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido essa resolução aí. Vou deixar outro vídeo aqui para vocês, para mostrar como a gente entende de URX, cara, que apenas cinco conteúdos, né, e não é todo o conteúdo, é apenas uma parte desses cinco conteúdos. a gente consegue matar metade das questões da URX. Então, valeu, gente, bons estudos, forte abraço, tchau!